Tenho asas Passarinhos na cabeça Cata vento nos ouvidos Mil antenas nos cabelos Quem me leva? Tenho pressa Pé de cabra, pé de dança Dançar por gosto não cansa Não vou só, levo o meu bando A dança nos vai juntando Ei, tenho asas nos pés Tenho asas Ei, tenho molas nos pés E salto Ei, tenho asas nos pés Tenho asas Ei, tenho molas nos pés E salto Se me pesa o traseiro Levanto o meu nariz Deco medo e a vergonha Fecho os olhos e aí vou Já não estou onde estou Nem sei Quando posso parar Pé de cabra, pé de dança Dançar por gosto não cansa Não vou só, levo o meu bando A dança nos vai juntando Ei, tenho asas nos pés Tenho asas Ei, tenho molas nos pés E salto Ei, tenho asas nos pés Tenho asas Ei, tenho molas nos pés E salto 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 Sem pés Salto Salto Sem pés Ei, tenho asas nos pés Tenho asas Ei, tenho molas nos pés E salto Tenho asas nos pés Tenho asas, ei, tenho molas nos pés e salto Ei, tenho asas nos pés, tenho asas, ei, tenho molas nos pés e salto Ei, tenho asas nos pés, tenho asas, ei, tenho molas nos pés Mais alto Tchau, tchau.